Direito e Literatura está de volta, vamos agora para o último bloco da discussão de hoje, que gira em torno do tema patriarcalismo. Nesse quarto bloco eu gostaria de ouvi-lo sobre os desafios que se impõem em tempos de superação da sociedade patriarcal. Por exemplo, no direito de família surge a ideia de multiparentalidade, novas situações de adoção, quer dizer, até casais ou até indivíduos solos homossexuais também que fazem adoções. As carreiras jurídicas, juiz, promotor, defensor, enfim, estão sendo tomadas pelas mulheres. O Censo do Ensino Superior de 2010 do MEC diz que 57% das matrículas são de mulheres, 60% dos alunos que concluem o curso universitário são mulheres, respondendo a questão da Heloísa. A campanha do TSE lançada recentemente incentiva as mulheres a entrarem na política. E aí vem, o Sérgio conta no livro dele, que trouxe a infância, a questão da crueldade das relações familiares, do patriarcalismo forte da relação do pai, a ferro e fogo, essa questão de uma sociedade do século XIX e as relações com o restante das pessoas, a dominação do poder e a questão da política, o patriarcalismo, numa sociedade latino-americana desse jeito. E a gente fica pensando como nós sobrevivemos a nós mesmos. Mesmo assim, com tudo isso, é o fim do patriarcalismo? Eu acho que sim. Eu acho que porque caíram as circunstâncias históricas que o fizeram possível. O mundo rural, agrário, que era a base, e a igreja católica que o sustentava, aqui no Brasil, pelo menos, caíram. Eu acho que foi uma queda magnífica sobre vários sentidos, permitiu emancipações inimagináveis há 60 anos atrás. E que teve o seu apogeu, talvez, naquelas lutas frementes dos anos 60. Por outro lado, há que considerar que o patriarcalismo, ao estar associado profundamente à igreja católica, ele tinha uma ética, que podia ter lá, obviamente, suas incompletudes, mas tinha uma ética. Por exemplo, podia-se dormir de janelas e portas abertas, como eu dormia na minha infância, sem qualquer risco de você ser assaltado, ou sofrer qualquer violência, porque havia uma ética alicerçada no cristianismo. Essa ética, como o patriarcalismo, se escafedeu, sumiu, desapareceu. E acredito que não se criou, ou seja, estou falando em termos de Brasil, não estou falando, talvez, em termos universais. Não conseguiu se criar para substituir uma ética de um sistema que era brutal, mas que tinha uma ética, por algo, uma ética leiga, não de substrato religioso, que permitisse que as criaturas humanas tivessem regras de convivência e onde certos elementos não fossem considerados naturais, como são considerados hoje. O Drauzio de Varela tem uma pesquisa incrível, porque 95% dos crimes hediondos são cometidos, eu achei essa pesquisa que ele fez no Carandiru, antes daquele episódio, são cometidos por criminosos que não tiveram pai. Ah, e então, Henriette? A função paterna aí que falha, né? Prato cheio, prato cheio. É, a função paterna. Mas a função paterna não precisa necessariamente ser desenvolvida, né? Ser realizada por um sujeito que seja homem. Claro, a nomeação do pai necessariamente não é o... E, tampouco, por essa rigidez da prática de castigos corporais e tudo isso, como nós assistimos aqui no Graciliano Ramos, né? No livro Infância. Agora, nós temos que pensar de que forma nós, enquanto sociedade, vamos conseguir algo do ponto de vista de um elo social, de um contrato social, em que seja possível, sem essas figuras aterrorizadoras, manter um pacto. Seriam novas formas. Porque, quando a gente pensa no ser humano, o que o ser humano precisa? O Sérgio dizia no início do programa, com relação ao texto, né? O ser humano precisa de duas coisas. de limite, sim, de limite. E nós, na estrutura patriarcal, na família tradicional, temos o pai ligado a isso e de afeto. E aí nós tínhamos a mãe ligada a isso. E mesmo quando se tem um pai brutal, o afeto da mãe, de alguma maneira, né? Claro. Coloca as coisas no lugar. O problema é quando não se tem nenhum dos dois. Uau. Esse é que é o problema. É disso que o Drauzio está falando. Complemente, Luiz. Mas aí eu também queria... Eu não quero desfazer ou desdizer a pesquisa ou... Eu acho que... Eu concordo que o patriarcalismo, se nós olharmos o Brasil, e vamos olhar o Brasil no caso, já que o Brasil foi a maioria do nosso tema, dá metade para baixo. Mas o Brasil, como um todo, eu acredito que o patriarcalismo ainda está muito presente em sociedade, especialmente nestas regiões do Norte e Nordeste. Porque continuam as condições objetivas da estrutura. E isso nós colocaríamos, por outro lado, dentro desta história da longa duração, porque se na lei já mudou, na prática ainda não mudou. E este pai, que é violento, ele ainda está vivendo numa sociedade em que o seu pai foi violento, o seu avô foi violento e ele acha que é este o caminho ainda. É, é feito cascata, né? Exatamente. Uma geração passa para outras suas mazelas. Exatamente. É muito longo. De relação... Para se poder... Você acha que o pai violento produz, em regra, um filho violento também. Leva o exemplo... Tem, tem. Tem, tem, tem. Às vezes pode cair exatamente no outro lado, mas boa parte ele também vai ser violento, porque esse é o sistema onde... A matemática aí é simples, né? Por favor. É ou por assimilação ou por reação, né? Nós temos o poder tanto de assimilar isso, vai depender de cada um, mas podemos assimilar as situações dolorosas, né? Reproduzindo com o outro, né? Ou podemos nos colocarmos de uma forma aversa, né? De aversão a isso, o que é uma formação reativa. Então, as duas. E no Graciliano, por exemplo, como esse menino, ele resolve isso na sua vida depois? Ele não resolve, né? Ele não resolve. Casualmente, é um detalhe puramente pitoresco quase, mas conversando uma vez com o filho dele, ele se queixou que o pai nunca o abraçou, o filho do Graciliano. E isso está muito... Os seus personagens são muito áridos, né? Muito secos, exceção talvez ao Fabiano que pensa nos filhos, né? Os outros... Mas o Fabiano é o contraponto da natureza seca também, né? Claro, claro. Mas ele tem uma saída, né? Ele encontra e tem um carinho seco, né? Seco. Pelos filhos, né? Que também é onde aconteceu. Mas os outros conseguem. O Érico. O Érico é... O mundo dele está determinado por essa figura do pai que abandona a família, que vai embora. E eu até simplifico muito, assim, a literatura do Érico, no fundo, é uma tentativa de ajuste de contas com seu pai. Uau. E o lalá. E o lalá. As grandes cenas dramáticas do Érico, as melhores cenas, as mais intensas, são cenas em que pai e filho ficam frente a frente, se defrontam. Pois o Sérgio acabou de responder qual é os livros que ele não trouxe. Pois é. Não, ele teria que trazer, olha, teria que trazer realmente uma infinidade, né? Claro. Mas eu diria o seguinte, eu pessoalmente, as coisas que a mim me tocam mais sempre foram o Drummond. Porque Drummond tem um pai assim, brutal, terrível, estranho, distante. Mas ao mesmo tempo ele não consegue, óbvio, a gente não consegue se livrar da figura paterna. E ele tem um conjunto enorme de poemas em que aparece essa presença do pai, o que ficou desse pai, esse pai que é desenterrado. Ele tem um poema que o pai é desenterrado, a chuva desenterra o pai e está ali o pai. E o pai ao mesmo tempo tem uma cerca tripla de espinhos, ele fala isso entre ele e o pai. Ele quer abraçar o pai, mas o pai tem uma faca e uma espora, né? Coisas que cravam, né? Então eu recomendaria o Drummond também, a poesia do Drummond. Eu acho que o Simões Lopes Neto, para seguir a linha gauchesca e brasileira, fronteiriça, no caso, eu acho que o Simões Lopes também tem alguns dos seus contos em que essa questão do patriarcalismo fica muito presente também. Esse homem da fronteira, esse homem que é um lutador, que é um soldado e que é de mando e obediência à questão dele. É muito claro também. E aí, Luísa, disse uma coisa antes, assim, que uma coisa são as estatísticas e os novos papéis representacionais e um certo imaginário que muda. Mas o outro lado é a cotidianidade e as práticas continuam patriarcais, digamos, dá do muro para dentro. Do muro para dentro, continuam patriarcais. Falta muito, falta muito para sermos democracia mesmo. Vocês não acham? É difícil. Eu vou aproveitar para fazer o gancho com o outro texto que eu teria trazido, que eu encontrei aqui na biblioteca de vocês, fornecida pelo Martins Livreiro, Aristófanes, com Lisistra, uma comédia que é chamada também A Guerra dos Sexos, uma comédia grega, para sair, então, inclusive um pouco do regionalismo, que trabalha essa questão dos lugares. Nessa comédia, as mulheres se revoltam, se unem e conseguem fazer com que a guerra termine. Então, mostra um pouco do poder da mulher. Outro texto, Codzi, Desonra. Desonra também. Olha, eu quero agradecer, foi muito legal. A gente conseguiu trazer esse tema por diversos livros e de tantos que a gente não trouxe, mas essa é a ideia de Direito à Literatura. Obrigado, Heloísa. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Henriette. Obrigado, presença de todos. A confiança do nosso telespectador. Direito à Literatura fica por aqui. Não esqueça que você pode rever nossos programas na internet pelo endereço youtube.com.br.tv.unicinos. E, é claro, você pode participar da construção do Direito à Literatura. Envie sugestões e comentários para facebook.com.br. Direito à Literatura. E eu espero você no nosso próximo programa. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho